Pessoal, aqui estamos com o capô de um Peugeot 208 Só na técnica com a ponteira Eu já consegui voltar 90% do amassado E justamente um detalhe mais profundo ali pronunciado Só vou conseguir zerar ele agora com a fada Porque ele está embaixo da travessa E automaticamente aqui, já isolei a ponta da ferramenta Mas foi coisa assim de 5 minutinhos e a gente já conseguiu fazer Beleza? Galera, fica essa dica aí, acesso livre com o topinho vai muito bem também